Olá pessoal, tudo beleza? Beleza Altamir? Beleza. Tudo legal contigo? Tudo bem. Muito sucesso com os vídeos na internet, né? O jardineiro amador fazendo sucesso. Convidar o nosso povo para assistir os nossos vídeos, tanto aqui quanto no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Facebook. E convidar os amigos. O que nós vamos fazer hoje, Altamir? Hoje nós vamos plantar uma rosa do deserto. Essa é uma das plantas mais queridas que o nosso público tem, a rosa do deserto. Ela é uma planta bem especial, é uma planta bem resistente. Ela, como o nome diz, vem do deserto. Ela é uma suculenta e ela requer alguns cuidados. Um dos principais cuidados que o Altamir já fez, que foi... O que você fez antes disso, Altamir? Odei a raí dela, né? Ela está sendo transplantada, essa rosa, é isso? Aí estava num vaso que foi plantado, um vaso que ninguém soube plantar, né? Agora nós estamos botando ela no outro vasinho pequeno, que o vaso era muito grande e vão transplantar ela nesse vasinho pequeno. Nesse vasinho, antes disso, o Altamir fez uma poda e deixou ela pendurada durante quatro, cinco dias para as raízes que foram tiradas cicatrizar. Então agora o que que ele vai fazer? Ele vai botar naquele vasinho ali, ó. E o que que vai embaixo desse vasinho, Altamir? Vai na pedrinha. Por que a pedrinha, Altamir? Para ela ter que passar as d'água, né? Para ter boa drenagem, né? Não precisa botar aqui, eu acho, Altamir. A metade, isso aí, tira um pouco. E ele vai botar o substrato, né? Vai botar um substrato. O que que vai nesse substrato, pessoal? Vai carvão, pode fazer o carvão em casa, mas não usa carvão de churrasqueira, porque tem sal, carvão tem potássio. Pode usar casca de árvore, pode usar humus de minhoca ou terra gorda, uma terra bem adubada e pode usar também pedrinha, para que tenha bastante drenagem. Uma das coisas mais importantes na rosa do deserto, né, Altamir, é a iluminação, né? Isso. Ela precisa pegar seis horas de sol por dia, no mínimo, né? E ela não gosta do frio, né, Altamir? Não, não. Ela não suporta o frio, por isso o nome dela é rosa do deserto. Então, o Altamir fez a cama dela ali, vai colocar a rosa, olha só. Você não precisa ter medo, né, com relação a fazer poda na sua rosa do deserto. Você pode fazer, você tem que tomar bastante cuidado, né, ao plantá-la, para que as raízes fiquem um pouco por cima e quando você fizer poda, cuida para não podar demais. Fazer uma poda de ajeitamento, para dar forma para a rosa do deserto, né? As rosas do deserto, elas se propagam ou por estacas, você tira um pedaço e bota na terra para ela ver se nasce, ou por estaquia, que a gente já ensinou aqui, vejam os vídeos do jardineiro amador, ou também por semente, que é bem mais difícil. A rosa do deserto precisa de um período de adaptação, como a gente precisa de adaptação. Então, precisa adaptar, né? Ela precisa ficar, enquanto for transplantada, você vai botar ela direto no sol agora, Tomi? É, vamos deixar ali fora, né? Mas no sol ou na sombra alguns dias? Hoje nós vamos deixar na sombra, né? É, vai deixar, vai deixar uns dois ou três, umas duas ou três semanas na sombra, para ela se adaptar. E a água? A água é um fator bastante complicado na rosa do deserto. Como a gente, tem gente que precisa beber mais água e tem gente que precisa beber muita água. Se for muito quente, tem gente que precisa regar todo dia um pouquinho. Tem gente que diz que precisa regar uma vez por cada dois dias, outros que precisa regar uma vez por semana. Você vai ter que manter a sua rosa do deserto sempre úmida, por isso o carvão é importante, por isso a pedrinha de drenagem é importante, por isso a casquinha de árvore é importante e o substrato é importante. Mas tem que estar úmida, mas não encharcada. Nunca pode estar encharcada, né Altamir? Não, não. Quantas vezes você molha por semana, Altamir? Uma vez por semana. Porque aqui nós temos o inverno e no inverno, então, nós protegemos a rosa do deserto, né Altamir? Sim. E geralmente acontece de a rosa do deserto ter bichos, né? Ter parasitas. Como é que se combate esses parasitas, Altamir? Qual é a experiência que a gente tem tido aqui, que a gente tem usado? Ah, o veneno é o criolino com fumo, né? Água de fumo. Com fumo. E quando as raízes estão podres, você tem que fazer uma vistoria. E a raiz que estiver podre, eliminar. Eliminar e alguns utilizam como cicatrizador a canela em pó, é isso Altamir? Canela em pó. Canela em pó. Então, ali nós plantamos uma rosa do deserto, vocês vejam que o pote dela foi furado embaixo, tem furos embaixo, para ver a drenagem. Como é que você fez esse furo, Altamir? A furadeira. Fiz com a furadeira. Quantos furos você fez? Três furinhos. Três furinhos. Ela está pronta, então, para produzir. Essa é uma rosa do deserto rosa e a gente espera que ela comece agora a florir, nós vamos começar a esperar a floração dela. Então, você aprendeu aqui algumas dicas, não conseguimos explicar tudo, mas as principais dicas que a gente podia dar, a gente deu. Convidar nosso pessoal para curtir a página, né Altamir? É, no Facebook. No Facebook? No Instagram e no YouTube. Muito bem. Obrigado, pessoal. Mais uma aula. Obrigado, Altamir. Mais uma explicaçãozinha bastante simples sobre essa maravilha chamada rosa do deserto.